O professor Márcio Gazola aproveitou o sábado pela manhã para visitar com a família a feira do produtor e saborear aquele pastel. Aliás, programa que a família adora fazer. Além do pastel, a gente compra outras coisas também, não vem só pelo pastel, né? Vem comprar uma salada, tem vários produtos, tem alguns produtores orgânicos, então a gente faz também, antes de ir para o supermercado, vem para a feira, compra tudo que a gente precisa e aí depois vai para o supermercado e preenche a dispensa com o que falta, digamos assim. Os feirantes estão sempre oferecendo produtos de qualidade. A variedade é bem grande. Frutas, verduras, legumes, embutidos, panificação e conservas. Há pouco mais de um mês, a Débora integra o grupo. Está satisfeita com a comercialização da sua produção. A feira é um local onde tem bastante circulação de pessoas, né? E para mim, como tem a fabricação, a gente consegue vender direto para o consumidor, né? Então quem vir aqui vai estar comprando um produto totalmente artesanal, né? Lanches, produtos orgânicos, para colocar na mesa e o artesanato. A Helena Sambugar é uma das pioneiras neste ponto. Mais de uma década comercializando artesanato. Peças que vão para a casa dos patobranquenses e visitantes. Está dando certo. É muito bom aqui. O pessoal compra, o pessoal passa, o pessoal olha. É muito bom. Sim, divulga o produto também? Divulga. Eles passam, olham, daí no final de semana eles vêm, eles compram. É muito legal aqui. Se dá bem ali com os agricultores, tudo, sabe? A gente está sempre unido. É muito bom. A feira é isso. Lugar de passeio em família, de comprar belos artigos para presente e decoração. E produtos saudáveis.